Não! 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 Por favor! Por favor, a gente não tem nada com isso. Eu juro pra você. Para! Para! Olha pra mim! Para! Para! Não faça isso! Eles não tem nada a ver com isso? Fala isso pro garoto da embaixada. Ok. Ok. Para! Por favor! Por favor. Deixa eles em paz. Sargento! Capitão! Deixa eles em paz. Eles não têm informação. Queremos o Hadir e o Gaz. Cade eles? Não dá mais para consertar essas coisas. Elas vão acontecer. Não dá mais para impedir. Que porra é essa? Puxou o gatilho, sargento. Não eu. Calma. Eu não deixaria uma arma carregada com o sargento aqui dentro. A não ser que precisasse. Agora. Última chance. Cadê o gás? Não, não, não. Deixei ele. Deixei ele. Escuta. 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 Por favor, não. Teatro Karetka. Mentira. Mentira. Eu juro. Teatro Karetka. O gás está lá. Te juro. Cadê o Hadir? O sangue novo? Tarde demais para impedir ele. Vai, sargento. Salvaram os russos. O general Barkov vai estar morto. Hadir. Ele está indo atrás do Barkov. A gente não precisa mais dele. Vamos embora. Vai. E aí, galera? Mata ou não mata? E deixa a nossa terra em paz. Vou falar para vocês. Esse cara mereceu muito. Família, não. Não tem nada a ver com ele. Não! O gás está no teatro Karetka. Proteja e reporte. Sabe o que fazer? As ordens. O cruzador é seu. Ele vai tirar você da cidade. O Hadir está na propriedade do barco. E aí, G. Bravos. Para matar ele. E começar uma guerra mundial. Não, se a gente chegar antes. Entra no carro, Karek. Cubra a gente. Bora, para seguir com o Nicolai. Ok. Dá mais. Caralho. Caralho. Olha o tiro que ficou lá ainda no peito. Caraca. Real, hein? Caralho. E virou isso. Ele carregou o filho. Essa missão é uma das mais brabas do jogo. Fiquem ligados. Essa missão aqui é uma das mais brabas. Estamos juntos, meu bravo. Obrigado, Bianca, também, pelas estrelas. Obrigado, Luiz. Planei com tudo. Planei com tudo. Na missão da embaixada, galera, ele chegou querendo que a gente abrisse a porta. A gente não abriu a porta, ele queria matar a gente. O que aconteceu? Nisso, ele matou um pai e uma criança e falou... No final do dia, alguém tem que fazer o inimigo temer, eu juro. A gente se suja e o mundo permanece limpo. Essa é a missão. Agora, se você está duvidando, eu posso fazer isso sozinho. Não, senhor. Sem nenhuma dúvida. Ótimo. O pílodo Price. Agora, vamos atrás do Hadir antes dele matar o Barco. Maicon Ramos enviou 75 estrelas. Aí, o que aconteceu? Esse cara, ele falou assim, misericórdia e fraqueza, e matou o pai e a criança na nossa frente para que a gente abriu essa porta. E a gente não abriu. Aí, depois disso, o Caio ficou pé da vida com ele, que ele ia matar de qualquer jeito. Vamos pegar o Hadir. Antes que comece a terceira guerra na base de Barco. Essa missão aqui é brava, hein, galera? Missão noturna. Daniel Marley enviou 75 estrelas. Tudo quieto. Significa que o Hadir já está no controle. O Barco pode vir aqui. Presuma que ele está. Se não tiver, ele vai vir. O lugar está infestado de Alcatala. A vantagem que temos é ir no escuro. Fica escondido e só ataca quando for necessário. Se o Hadir estiver na casa do Barco, a gente precisa achar ele. Ok. Disparos. Vamos nessa. O portão é o ponto de entrada. Atira na lâmpada. Vamos no escuro. Vamos nessa. Alvos em frente. Segura o dedo. Gente demais. Fica escondido. Fica longe da luz. Segue em frente. Mais escondido. Cada um, hein, galera. Precisamos acabar com a energia. Usa a caixa de força na parede. Saída bloqueada. Corta a luz. Vai distraí-los. Espere que eles saiam. Tá. Estão se separando. Dois à direita. Pega eles primeiro. Pirante à frente. Barra limpa. Avança. Aí está o complexo do general. Vamos ver o que espera a gente. E agora, chefe? Casa principal tranquila. Movimento na torre do relógio. Na igreja e na piscina. Vai pela corda. E aí, galera. E atou cobertura. Piscina, igreja, torre do relógio. Manda aí. Qual que vocês querem primeiro? Piscina, igreja, torre do relógio. Não sei do que você está falando. Não, não, não. Elimina eles. Cuidado, eles são mais numerosos. Mas você pode cessar a ação se as coisas ficarem ruins. Os caras não têm nenhuma arma silenciada. Aí tudo morto. Car 98 aqui, meu Deus. Que vontade de pegar ela. Não é silenciada. Torre, torre, torre. Torre, torre, torre. Vamos na torre primeira. Torre, 45 metros. Vamos embora. Dois caras ali, não vou pegar a galera. Torre do relógio em frente. Fica de olho naquela caixa de fusíveis. Cortar a luz vai dar vantagem pra gente. Parece que estão com alguém. Veja se Radir está lá. Ele pode estar com o Barco. Procura o prisioneiro na torre do relógio. Vou parar na minha direita. Estou vendo um inimigo. Lado direito. Boa noite. Alguém me viu? Onde está o outro? Brancada. Encontre uma rota alternativa. Está aqui mesmo. Nando Liris compartilhou o live. Maravilha. Está aí. Continue mentindo. Só está piorando as coisas pra você. Olhe pra mim. Ele está andando. Não, não. Não, não. Maravilha. Nenhum sinal do Radir. Mas eles estão com o prisioneiro. Descobre o que o refém sabe. Qualquer dado pode levar ao Barco. Por favor. Não me deixe aqui. Tem mais cara. Fica ligado aí. Vê se o refém ainda pode falar. Minha... Tem uma arma boa aqui também. Não me engano. É uma fama excelenciada. Vou dar uma olhada com calma. Minha porta de trás. Minha doze. Acho que está no segundo andar. Uma use silenciada. Vou falar com o cara aqui primeiro. Ele. Eu não vou trair minha família. Pobre coitado. Já era. Vê se os que estão na piscina e na igreja estão em melhor estado. Beleza. Deixa eu só subir aqui agora. Técnico inimigo está em patrulha. Manter distância. Deu escada. Eu estava vendo a escada agora, velho. Subidinha aqui. Tem uma arma boa para cá. O cara aqui, velho. Ninguém. Ok. 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 Piscina direita agora. Bora piscina. Ok. Sabem que tem algo errado. Mantenha a descrição e não descobrirá onde está. Cuidado, ele não tá só. Ferrou, 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 ferrou. Tomar cuidado agora, vamos procurar. Você tem um alvo à frente. Eu sei. Vamos procurando. Na hora que ele falou, eu atirei. Ela tá passando aqui agora. Técnico inimigo atrás de você. Alan Lopes enviou 75 estrelas. Tem que matar esse técnico, tanto antes. Vou abaixo. Técnico tá me procurando, galera. Sem visual. Agora é com você, velho. Uma piscina, galera. Famas. EG. Um cara à minha direita e um cara à minha esquerda. A minha direita vai aparecer agora. Pra fora. Me viram agora, vou vazar. Eram dois. Esse não tá pra direita. Técnico. Prava séria aqui. Ainda tem atividade perto da igreja e da área da piscina, Caio. Vai. Aqui. Não estou te vendo. Fica frio, beleza? Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Cuidado. Muita atividade perto da casa principal. Vamos vazar. Pra direita. Porra. Que porra. Que barulho. Cara à minha esquerda. Já sei onde tá o relógio. Tem uma janela perto da área da piscina. Pode usar ela pra chegar no prisioneiro. O técnico passar. Pode cortar as luzes do edifício se usar aquela caixa de fusíveis. Falou da janela. Não me liguei na janela. Verde em visual. Agora é com você. O que tu acha que tá? O que você tem que machucar? Vá. Vá. Vamos lá. Vamos lá. Vá. Seguir o que acontece. Vá. É outro prisioneiro. Veja se eles ainda conseguem falar. Meu pai. Meu pai. Merda. Capitão, o prisioneiro da família do Barkov. O pessoal do Barkov entrou na casa do Radir. Agora ele entrou na deles. Vai pra igreja agora. Se eles estão com o prisioneiro, ele não vai durar muito. Por favor, fica. Estão procurando na direita aqui. Deixa ele entrar. Por favor. Eu não quero morrer aqui. Por favor, eles vão me matar. Por favor. Por favor, não vá. Por favor, não vá. Não me deixe aqui. Tua de vento. Não, eu não faço qualquer coisa. Não me deixe aqui assim. Por favor. Ao alto. Não. Não. Tá indo pra onde? Não. Por favor, não me deixe aqui. Por favor, fica. Você tem que me tirar daqui. Falta. Por favor. Eu não quero morrer aqui. Por favor, eles vão me matar. Escolher a igreja agora. Vamos. Tecnico está passando pra lá. Eu estou te vendo, Caio. Eu estou te vendo, Caio. lá. Eu estou te vendo. Um alvo atrás. Bom tiro. Eles podem ter um prisioneiro na igreja. Vamos andando. Igreja está ao sul. Eles estão aumentando a segurança. Mais patrulhas estão saindo da casa principal até você. Que agressário é esse? Ele está na igreja. Parece que não vai durar muito. Derrubado. Estão procurando. O Wagner e o Xavier compartilham. Tem alvo à direita. Abate limpo. Bom trabalho. Tudo que quero saber é onde está o barco. Quero a localização. Me dê a localização. Você vai dizer. Boa noite. Ficamos sabendo da arma química que vocês fizeram. Onde eu amassar? Você não sabe para onde levam os documentos de maçanta? Onde está o laboratório? Não estou te vendo. Fica frio. Beleza? Pode passar a noite inteira assim. Agora, bravos. Agora que é bagulho doido. É isso que você quer? Não, não, não. Vou recarregando sempre que der. Para ter o máximo de bala possível. Está vendo as minhas costas. Negativo para o Roger. Ele confessou. Ele está falando. Terceiro andar. 451. É tudo o que nos resta. Vai até o último andar da casa principal. Te encontro lá. Vai vindo aqui. Porra, aí. Ainda é foda. Esse cara está vindo tudo para cá. Eu acho que ele está bem. Vamos, senhorinha. Vai para a casa principal. Uma parafala. Esse aqui é tudo de AKM. Uma casinha. AK e famas. Duas armas para treta. O bagulho é doido. O problema da casa principal é que eu tenho que saber onde eu vou desligar ela. Tive que matar o cara do técnico. Mais um aí. Pode ser que eu morra agora. Estão procurando. Tem um cara aqui dentro. Dois caras lá. Tem luz aqui. Vai para a casa principal. Liga a luz lá. Mas é aqui. Estão procurando. Estão procurando. Estão procurando. Ele já está escutando. Não. Beleza. Estão procurando. Reunião na casa principal Vamos indo O lugar está iluminado demais De emergência Beleza, entrei Vamos para o terceiro andar, a gente tem que ir Eita, muito rápido Tá, os caras vinham tudo de print lá Posso jogar o... Beleza, entrei Vamos para o terceiro andar, a gente tem que ir Não tem outra ali, velho Não tem Essa porra é difícil agora A luz queima muito a nossa visão Vou ter que tirar o óculos Vou ter que tirar o óculos Vou trabalhar assim, galera Não vou quebrar as luzes Vou fazer diferente Vou ter que tirar o óculos Vou ter que tirar o óculos Vou ter que tirar o óculos Não, não, não. Indo para o terceiro andar. Seguro fogo. Estou aqui em cima. Abre essa porta. Eu te cujo. Quatro, cinco, um. Eu não sabia que era você. Ele não está aqui. A família estava aqui. Você está protegendo ele? Não, vamos levar você. Vem. Espera, não sou o seu inimigo. Sei onde o gás é preparado. Tenho a localização. É a fábrica do Barco? Sim, quero destruir ela. Estamos no mesmo lado, cabrinho. Assim não. Então ajuda. Por favor, ajuda a minha irmã. Escuta. Para baixo. Eu sei como sair. Pelos túneis norte. Está sob minha custódia, Hadir. Porra! Está emperrada! Caiu! A porta emperrou! Vai, irmão. Só vai. Vamos, meta! Meu Deus! Bora, Brabos! Eu não me espero, Hadir. O Barco vai querer a sua cabeça. Cuidado! Meu Deus! A gente tem que ir, agora! Deixe sua arma para os russos. Ajuda o Gabby. Eu descubro. Basta para você, sargento. De pé! A gente está indo! Fora. Sargento, a sua arma! Consegui! Vamos, volta! Vamos, volta para trás! Acabou. Acabou essa. Cuidado com o holofote Atravece os prédios Vai! Pegada pra trás Existe cobertura 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 Preciso de cobertura! Que daí o granata? Arras! Granata! Albus! Leste! Me fugam! Tá fechado! Vamos! O túnel de saída é pro norte! Vamos seguindo! Inimigos descobertos! Inimigos perto da mesa de penuca! Preciso de monotops! Tô acabando com a cobertura! Ali! Ali! Tem o visual do túnel! Porra, eu fui! Meu Deus! Pronto! Tá trancado! Price, eu preciso de algo pra abrir isso! Aqui! Abre, abre, pelo amor de Deus! Vamos! Abre! 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 Obrigado, João! Obrigado pelas estrelas da brava! Nunca tive tão focado, senhor! Então me ajuda a atacar o laboratório! Não! Não nessa vida! Vai se foder por isso! Capitão! Você sabe que daqui não tem volta, Ratish! Você vai tomar a decisão certa! Né? E se tu levar a Tia já era, não, Matheus? Fala que a gente vai acabar isso! Preciso de apoio! Temos que conseguir! GG, bravo! GG, GG! Vai! Cara, a primeira vez que a gente vai zerar o Modern Warfare 2 vai ser no Casca Grossa, tá? Vou jogar normal! Estão preparados pra conhecer a nova campanha? Bate para 06! A aeronave aliada se aproximando do Sul em 180! Continua o meu observador 1! Tô piado! É a Laswell! O que ela tá fazendo aqui? Tem coisa aí! Tem coisa aí! Pra análise! Fica com você! Tien, senhor! Tem coisa aí! Cadê? Que muda é essa? Um botão de desligar! Vou me entregar aí! Pra quem? Rússia! Troca de prisioneiros? De um lado, senhor! O que está acontecendo, chefe? Espera aí. Passa de lado só. É uma guerra por procuração. Somos só peões aqui. Fale por você mesma. Entregue ele. Sim, senhor. Está sim para a russa. Fechadinha, não passa nem o vento. A direção, a informação é nisso. O que estiver planejando, eu posso ajudar. Se precisar, eu te contato. Na retaguarda, capitão. Fala! Vamos conversar. Eu sei como isso termina, capitão. Não dessa vez. Eles deram o Hadir para os russos. Vão matá-lo. Se ele tiver sorte. Parece que salvou o mundo livre novamente, capitão. O Hadir achou o laboratório do Barcov, no leste da Georgia. Quem é? Ele queria destruí-la. O Hadir é muito doido. Pois é, e quem aqui não é? Não é não, Alex? Afirmativo, senhor. Achei 50 na mão dele. Com sua ajuda, podemos terminar o que começamos. Você é um bom amigo, capitão. E um inimigo pior, tenho certeza. Mas não cruzo fronteiras e invado. Eu defendo o meu povo aqui em casa. Bom, às vezes a melhor defesa... Tá tudo aqui. Planos, pessoal... Sei. Gabi Gabi compartilhou a live. Agora, Paulo, hein? Uma milícia em relação com o Ocidente pode cuidar dessa missão. E a culpa seria toda dos terroristas, não é? Sabia que podia confiar em você. Se o Barcov estiver lá, ele é meu. Missão final, hein, Brabos? Bora, Fábio. Boa noite, mano. O Nicolai tá lá dentro. Ele vai cuidar dos explosivos. Duas equipes vão infiltrar. Eu e o Gary que vamos armar as bombas na tubulação. Farah e Alex, vocês vão receber um detonador do Nicolai e preparar a fornalha principal. Quando as bombas se verem armadas, tomem uma distância segura e botem tudo abaixo. Suporte aéreo da Lazwell vai cuidar do caminho. O resto é com a gente. Tropas responsáveis do lote da ponte. Prepare o ataque. Começa agora. Tô abaixo, segundo o motor. Bate na porta. Vem ver quem atende. Anda! Yala, yala! Perímetro aberto, Kate. Tamo entrando. O controle do ataque agora é seu, 3-1. Recursos aéreos todos os dias. Obrigado. Tudo certo, Kate. O controle é seu, 3-1. Irem bem. Jogar 4-7. Aqui é Echo 3-1. Manda fogo. Alvo marcado. Echo. O Jaguar está pronto para agir. Helicóptero, o Russo vindo por fundo. Continue! Tchau, Tchau. Vem cá, Tchau. Oeste do Oeste do parede. Vem cá, Tchau. Tchau, AM. Vem cá, Tchau. Tchau. Vem cá. Ofereço doänge, Tchau. Vem cá. Bora, ativa, fica lembrando com esse helicóptero 3-1, aguarda de volta a luta Bora, porra Fizei um na esquerda sem querer, velho Viva a torre Viva a torre Ali, na sarco Alem se arranja com o passagem para a gente Abre a chinesse do Alem Vai sair daqui Vários contra a luta Viva! 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 Nada, vejo! Azul de sua cara Ele corre! Ele corre! Devolva! Onde o que anjo? A일�to! É tudo, eu perco! Eu perco! Cara, vai dar um golpe no arれてado? São de dois milagres no ar. Isso! Onde o que não dá? Então, ele corre o peito de um minuto. Você volta! Dเจosos! É tudo que está na rua Eu perco! É tudo isso! Agora, eu perco! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que piranha é essa? 3-1, jaguar está de volta à luta. 3-1, jaguar está de volta à luta. Ah, cara, pelo amor de Deus, para. Sai do aberto, porra. Ah, isso me quebra, cara. Eu acho que é um dia. Ele está sem cobertura. Ah, cara, cara. Eu acho que é um dia. Eu acho que é um dia. Eu acho que é um dia. Não, não. 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 É o General Borkov, ele está aqui Vamos cuidar que nunca mais saia daqui Obrigado, fica ligado Um atrás daquele carro Ele está aqui, ele está aqui Isso, vai matar Granada, muquirona da peste Estão fugindo Eu estou morrendo Da onde eu morri, da onde eu morri Peste Ah, ele vindo, ele vindo Ah, ele vindo, ele vindo Ah, ele vindo Por que eu cago Por que eu saio daqui O que é isso? 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 Fique uma cabeça! O que é isso? Não tem erro! Ela está indo! Ela está indo para ele! Ah, cara, porra. Caceta GG, bravo Pega essa porra Irmão, não esquece de deixar o like Arregaça no likezão, hein, ó Tenta dropar a estrelinha, mano Te vejo do outro lado Que isso, maluco Fala, foi essa Olha, você daí, que eu não quero dar Você daí, mano Они открыты Stay there, stay there Caceta, caceta Caceta, caceta Caceta, 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 caceta Caceta, 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 caceta Jogamá a camila curta, velho Aí, pára, pelo amor de Deus Tá, tá Ah, filhão E aí, dá-lhe não. Abre! 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 Não, não era o que era. Abre! Abre! Ai meu Deus do céu, cadê a porra? A porra tá! Não dá mais trilha! Me deram! Me deram! Me deram! Me deram! Vá pra trás Vá pra trás O que é isso? Que mãe está! Tu quase me matou. É morrível mesmo Segura Jagger, segura Jagger Segura Jagger Segura Jagger Para chegar na fornalha é por aqui, a gente está perto Segura Jagger Para, temos um problema O que é isso? Eco, encarregado aqui, o que foi? Na escuta encarregado Estou visualizando o general Markov, repito, Markov está indo para ele ponto Eco, se aproximando da fornalha agora encarregado Prepare as bombas e saia Entendido, câmbio, desligo A fornalha é do outro lado Tem uma porta Deixa comigo E agora? E agora? E agora bravos? O que aconteceu? O detonador já era Já era Eu vou até lá E fazer o que? Acender a fornalha Não vai conseguir fugir a tempo Eu sei o que estou fazendo Farah Me escuta Não, escuta você Por causa desse veneno meu povo conheceu algo muito pior do que a guerra Eu não cheguei tão longe para voltar atrás Não estou dizendo para voltar atrás Estou pedindo para me dar a ordem Eita Não vou fazer isso Comandante Por favor Eu não sou sua comandante Então quem é? Porque alguém tem que acender esse fogo e alguém precisa matar Barcov Não pode fazer as duas coisas Passei a minha vida seguindo ordens Essa É uma em que acredito Eita Me dê a ordem É um guerreiro da liberdade, Alice É uma liternata, Farah Dê a palavra Vai Sim, senhora Boa sorte Boa sorte É uma holocação Para Eu não sou de um leveiro Por quê? Não Eu não sei Qual que é? Não sei Mas esse é aquele que eu morro Obrigada Eu vou fazer isso Eu não sei Eu vou fazer isso 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 Canção E aí o 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